Eu adoro fazer sexo oral, acho muito bom E eu gosto assim, eu gosto devagar Gosto de dar uma lambidinha assim e tal Uma lambidinha na cabeça E eu gosto de fazer lá no mundo Ô piranha, vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma Ai, ai caralho Ô piranha, vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma, vai Vai no tomatoma Ai, ai caralho Porra, 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 bagulho doido, ai caralho, bagulho doido, bagulho doido Eu adoro fazer sexo canal, acho muito bom Eu gosto assim, eu gosto devagar Uma delumbidinha assim e tal, uma delumbidinha na cabeça E eu gosto de fazer lá no fundo Ô piranha, vai no tomatoma, vai, vai, vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma Ai, ai caralho, ô piranha, vai no tomatoma, vai, vai, vai no tomatoma Ai, ai caralho, toma piranha, porra, porra, bagulho doido Toma piranha, porra, porra, bagulho doido Toma piranha, toma, 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 Obrigado.